Olá, está no ar a Ema Que Pica, TV do Coletivo Lá. E quando as eleições municipais vão acontecer daqui a dois domingos, o assunto só poderia ser eleições. Por um lado, as pesquisas mostram um apoio crescente a Bolsonaro. Mas nas grandes capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, os candidatos que aparecem com o presidente estão caindo nas pesquisas. No quadro A Política, por trás dos políticos, Paulo Carvalho vai mostrar por que essas eleições, que são locais, têm uma influência nacional. Se a gente for ver hoje, com a crise da pandemia, o governo de destruição nacional de Bolsonaro, as questões estão todas misturadas, porque o povo vive nos municípios. E nesses municípios é onde ele passa fome, onde ele está desempregado, onde ele não tem educação, não tem saúde, onde há uma política de genocídio claramente colocada aí pelo presidente. Essa é a situação real. Eu bico mesmo! Vamos ver então as picadas da Ema e muito mais nessa época de campanha eleitoral. Confissões da Ema Sabe por que aquela granja se chama Granja do Torto? Porque lá eu bico o fascista a torto e a direita! Essa semana mesmo, biquei mais um, o economista. Aliás, quero agradecer as pessoas que ficaram sinceramente preocupadas com a minha saúde. Passo bem. Ele falou em estado mínimo e eu biquei ao máximo. Ele disse que era liberal e eu liberei minhas bicadas. Na verdade, ele queria cortar o meu filho para 300 reais. Tentou me levar no bico e saiu todo bicado. O outro, aquele que já matou 160 mil, eu biquei na mão. Duas vezes. Ficou um mês sem fazer a arminha. Ele achou que minha bicada era falsa. Falsa como a facada. É o bico mesmo! A Política por Trás dos Políticos Comentário à Política por Trás dos Políticos de hoje, eu vou falar sobre a relação entre as eleições municipais e a conjuntura nacional. Nas entrevistas que eu tenho visto a Benedita Dar, alguns jornalistas falam, perguntam insistentemente se ela não estaria fugindo da questão municipal para a questão nacional. Claro que por trás dessas perguntas capriciosas, está a intenção de mostrar que a candidata e o partido que ela representa não tem propostas para o Rio de Janeiro, para a cidade, para os municípios. Isso falando do PT em geral. Se a gente for ver, hoje, com a crise da pandemia, o governo de destruição nacional de Bolsonaro, as questões estão todas misturadas, porque o povo vive nos municípios. E nesses municípios é onde ele passa fome, onde ele está desempregado, onde ele não tem educação, não tem saúde, onde há uma política de genocídio claramente colocada aí pelo presidente. Essa é a situação que o refeito vai ter que enfrentar. Inclusive, o endividamento dos municípios é por conta dessa crise em geral. Então, está tudo interligado. Agora, nós estamos a 15 dias das eleições. E mesmo assim, os fatos mais importantes do judiciário são fatos nacionais, que se sobrepõem às eleições municipais. Eu vou citar aqui três, falar sobre três. Primeiro, é um fato econômico, da máxima importância. De tanto apanhar de Bolsonaro sem motivo, a China resolveu diversificar suas fontes de importação de soja, que passou a ser a Tanzânia e a Argentina. Ela saiu do Brasil e foi para esses países, prejudicando profundamente o agronegócio, que apoiou o golpe e defendeu a eleição de Bolsonaro, achando que com isso estaria tranquila, segura, em relação aos seus interesses. Mas Bolsonaro, para bater com a tendência para o Trump e brigar com o Dória, resolveu romper com a China, atacar, chutar a China, e com isso a China deu o troco, prejudicando seriamente, porque o único setor da economia que funcionava, que dava lucro, vamos dizer assim, com superávit comercial, era o agronegócio. Nem isso mais tem. Ainda tem, mas não vai ter. Então isso vai ter consequências políticas, na base do Bolsonaro no Congresso e na política de um modo geral, porque não faz sentido. O empresário não apoia um presidente para ter prejuízo econômico. Isso não existe. Não existe. Outra questão, também, no plano nacional, é que na briga com o Dória, o Bolsonaro disse que a vacina chinesa, o governo não vai pagar, desmoralizando claramente lá o tal general, que é o ministro da Saúde. Criou até uma crise militar por conta disso. Ele foi preemptório. Não vai ter. Não vai ter. Aliás, não vai ter nem vacina, porque não é obrigatório. Espumou lá a sua ignorância. Acontece que o vice Mourão, que é o general também, acabou de dizer que vai ter sim. O governo vai comprar vacina sim. Ou seja, ele desautorizou claramente o presidente. O senhor, claro, vive desse autoritarismo, desse mandonismo. Ele desautorizou na cara o presidente. Pode ser que se arrumem lá depois, mas ele desautorizou. E já alguns jornalistas já transpiram a informação que há um desconforto muito grande, gerando insatisfação, entre os generais da cúpula, em relação a todo esse trabalho, todo esse desgaste que eles estão sofrendo em sustentar um governo que só desmoraliza as forças armadas e destrói o país. Não dá um adentro. Não tem nada. Não faz nada. Não dá um adentro. Então já está começando a surgir aqui e acolá uma ideia de desembarcar desse governo, entendeu? Sem condições, sem competência nenhuma para governar. Esse é um ponto. Vai somando isso aí. E o outro é mais no campo da esquerda, se dá para os efeitos bombásticos da reunião, só agora, anunciado entre Ciro Gomes e Lula, acho que foi feita em setembro, refazendo aí as pazes políticas. Ou seja, é uma reunião dirigida para grande política. Aquela que põe em destaque o inimigo comum, que é a barbárie fascista. Como isso vai se dar no processo até 22, é impossível falar. Mas o primeiro passo mais importante foi dado. Foi as pazes políticas entre Ciro Gomes e Lula, que são as duas principais lideranças da esquerda e centro-esquerda. É lógico que agora começa, em ambos os partidos, os quadros lá começarem a atacar essa aliança, não tanto pela grande política, mas pela pequena política relacionada às disputas locais, das eleições municipais. Onde está lá, o PDT às vezes está na frente, então tem que ser atacado. Quer dizer, uma aliança desse tipo prejudica, porque quem foi, quem estava aqui com o PT, por conta dessa briga, mas não é petista, depois que houve essa unidade, então volta lá para o PDT, para o Ciro Gomes, e vice-versa. Então começa o Lupe de um lado, o Jacques Vagre de outro, por causa da aliança lá do Ciro Gomes com o DEM, lá na prefeitura de Salvador, com o neto do ACM. Então, são questões menores, mas eu quero destacar aqui que são as questões maiores. Esses fatos, como eu falei, sem botar uma lupa, eles vão estar se interligando lá no futuro. A insatisfação do agronegócio, gerando crise política, o afastamento político, a vacina, fortalecendo o Dória, que é um adversário do Bolsonaro, e ao mesmo tempo os governadores do Nordeste, que também estão na mesma linha, de defender a vida contra essa opinião genocida do presidente. E essa unidade que se forma com o pano de fundo de uma oposição popular e de centro-esquerda forte para 2022. Então eu coloquei esses dados aí para a gente pensar que mesmo com as eleições à porta, o mundo brasileiro político não parou. Ele está gerando fatos por trás da aparente pesquisa que mostra a força eleitoral do Bolsonaro. por trás dessa força eleitoral do Bolsonaro, essa força, nem eleitoral, força popular do Bolsonaro, as coisas estão começando a acontecer nas classes sociais que têm interesses maiores, mais claros, dos grupos sociais que têm consciência mais dos seus interesses. E a base popular vai ficando por último. Quando a situação não tiver mais saída, principalmente em 2021, ela vai ter que colocar o seguinte dilema para ela. Ela vai continuar abraçada na âncora do antropetismo para afundar ou vai se livrar dessa âncora, vai se desamarrar e vai abraçar quem salvou a vida no passado que foi o Lula. Entendeu? Então, esse dilema não vai acontecer. Porque não tem ideologia que seja mais forte do que a própria vida e o instinto de sobrevivência de um povo. Então é isso aí, gente. Vamos para a luta e vamos lá na disputa eleitoral. Fazer nossos candidatos vencerem essa disputa antifascista. Alô, companheirada! Vamos mudar a cidade. Vamos melhorar as nossas vidas nas cidades. Nós queremos saúde, queremos transporte, queremos trabalho, queremos ser felizes. Vamos embora ser felizes. E aqui na favela também. A comunidade não é problema, não. A comunidade é solução. Olha o milho de 10, gente! Olá, companheiras e companheiras da TV Ema Quibica. Eu estava aqui com as notícias. Nós fazemos parte do Fórum de Favelas e Periferias, ao qual quero agradecer a todos os companheiros e companheiros que estão nos ajudando nessa caminhada e dizer para vocês que a campanha da Benedita da Silva 13 está fazendo um grande sucesso. Faz pra me recordar a campanha de 92, onde nós chegávamos nas favelas e periferias, a nossa campanha era colhida pelas pessoas. E nós sentimos agora o mesmo entusiasmo, a mesma alegria, a mesma referência dessa campanha maravilhosa, que com certeza vai estar chegando no segundo turno. em cada comunidade que nós chegamos, na Complexo da Maré, lá no Tijolinho, lá na Nova Holanda, no Complexo do Alemão, na Nova Brasília, na Grota, na Rocinha, em Acari, por aí vai, Jacarezinho, nós sentimos a energia muito positiva e com certeza essa campanha vai ser vitoriosa. Essa campanha está chegando no segundo turno e aí eu não me ligo muito nas pesquisas que são feitas. se você estivesse na Rocinha e fizesse pesquisa naquele momento na Rocinha, a candidata do povo era Benedita da Silva. Se eu fosse no Jacarezinho, também. Se eu fosse na Maré, também. Portanto, a pesquisa não chega ao nosso público de favelas e periferias. E acho que é importantíssimo agora focar na campanha que nós já estamos chegando no segundo turno. Bota a fé que dá. Benedita 13, Fórum de Favelas e Periferias, junto nessa força. Vamos lá. Dia 15 de novembro, é 13, Benedita. Isso aí, meu povo! Inha, inha, inha! Benedita na Rocinha! Inha, inha, inha! Benedita na Rocinha! Aqui é a Rocinha, vamos tomar tudo, vamos pra cima dele. É PT, é Benedita, é Raimond. Ouça! Nos paremos, no Reduxo, no próximo dia 15 de novembro, vamos ver Benedita da Silva, os vereadores, também do PT. Por onde a Benedita passa é assim, olha. Ela tem que dar atenção pra todo mundo. todo mundo quer falar com a Benedita. É isso, essa é a campanha da Benedita. Um, dois, três, gravando. Pisa na mentira, pisa na mentira, pisa na mentira, posso ir, gente? Ah, não. faz um vídeo aqui, faz outro aqui. Oi, ó. Tem que trocar de roupa de novo? Eu faço a minha parte na campanha. O que que eu falo? O que que eu vou dizer agora? Por que que eu falo isso? Você tem a chance de fazer a revolução democrática que você sonha. Você sabe que na hora que tem que defender você, quem defende é o PT. Por isso, eu queria pedir, vote com o coração. Vote Benedita da Silva. Vote 13 e bota a fé que dá. É 13! É 13! É 13! Benedita! É 13! É 13! Enquanto da virada na quadra da Unidos da Tijuca, nessa quinta-feira, às seis da tarde, use máscara e evite aglomeração. Oi, Dora! Menina, eu tô apoquentada da vida, como dizia minha avó. Fui descer pra trabalhar, passei na casa de Dona Neném e quando eu chego lá, ela não tinha nada. Aí eu peguei minha garrafinha de café que eu levo pra ficar tomando, quatro empadinhas pra ela e o neto. Na volta, eu deixei lá um pão e um leite. E vim chamando tudo que era mulherada pra gente se encontrar mais tarde, viu? É uma tristeza, não tem trabalho pra ninguém, não tem mais essa ajuda que vinha era o dinheiro e diminuiu o dinheiro. Muita gente já não tá mais recebendo. A gente é que tem que se ajudar. Porque se for depender desse governo, morre todo mundo. Aí é que dá uma saudade de Lula e de Dilma. Até mais tarde, lá no alto do morro, vai chamar das mulheres que encontrar por aí, viu? Vamos reforçar aí o nosso mutirão pra alimentar nossa gente. A luta continua! Vambora eleger as nossas candidatas e os nossos candidatos de luta! A luta continua! Fortaleza é uma das cidades mais desiguais do país. E com a pandemia, essa desigualdade aflorou ainda mais. então nós vamos precisar na Câmara de Vereadores de companheiras e companheiros que somados à candidatura e da futura eleição certamente da nossa candidata prefeita Luiziane Lins, nós vamos chegar aí pra reconstruir essa cidade, mas uma cidade voltada para a população menos favorecida. Então a ideia nossa é contribuir com a transformação social e com a mudança de vida e da qualidade de vida das pessoas, das trabalhadoras, dos trabalhadores que tem sido cada vez mais perdendo seus direitos e tem tido uma condição de vida cada vez mais precarizada. Meu variador, esse é fera. Estamos juntos. Obrigado! Olê, 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 olá! O senhor está acompanhando a queda nas pesquisas dos seus candidatos a prefeito nas principais capitais? A minha ideia é coletiva. Vamos viabilizar o projeto do partido para a cidade de Caratinga. Não só do ponto de vista local, mas do ponto de vista até mais nacional. Apesar de haver algumas restrições, só pra tu ter uma ideia, eu faço sondagens aqui, aqui em cidades próximas com o Vaporanga, se eu ponho a questão, se houvesse eleição para presidente hoje, dá 4 a 1, 3 a 1 para Lula contra Bolsonaro. Então, essa questão nacional está muito viva. Aqui no campo, o Luz para Todos botou luz para a maioria da população que é rural e que depende muito da agricultura e a questão da aposentadoria ou a questão do emprego. São questões nacionais. Esta semana, os robôs espalharam que o PSOL entrou no Supremo para exigir banheiros unissex nas escolas que vacina para a COVID pode causar Alzheimer, que a lei que obriga o uso de máscaras não está mais em vigor. Eu fico envergonhado com as mentiras que os meus irmãos robôs espalham na internet. Mas vergonha maior é o desemprego atingir o recorde de 14,4% no trimestre. Eu dico mesmo. Olê, 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 olá. Vambora eleger as nossas candidatas e os nossos candidatos de luta. 13,7,7,7 pra mudar estamos aqui em mais um dia de campeada da comunidade da Catruba para dar um todo o coração começamos o povo com uma vitória com uma vitória na vereadora do Pesquisa é o Rússio César 13,7,7,7,7 pra mudar a situação 13,7,7,7 com cultura, educação 13,7,7,7 pra mudar a situação 13,7,7,7 pensamento da Ema o presidente disse que não compra vacina o vice-presidente afirmou que compra o presidente é capitão o vice-presidente é general como é que fica eu vivo mesmo olê 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 olá não é falta de opção nessa cidade não é falta de opção você tem opção na última eleição meu amigo cai o povo falou que não tinha opção pra presidente da república e votou no projeto que tá aí e você pode ter todas as críticas todas as críticas aos governos que passaram nesse país mas você não pode negar que você comia melhor reformou sua casa comprou seu carrinho saiu do aluguel fazia churrasco todo fim de semana quando o 13 estava governando nesse país e é por isso que nós estamos aqui pedindo pra você pra você refletir tem três trabalhadores nesse palanço eu candidato a vereador 13,313 sou professor o nosso vice-prefeito é um servidor público funcionário da área da saúde do combate à dente e o nosso candidato a prefeito é um trabalhador funcionário da casa da moeda do Brasil o lugar que faz e fabrica o dinheiro a moeda a nota de 100 a nota de 50 a nota de 2 reais que você usa no seu comércio quem fabrica são os trabalhadores da casa da moeda e aqui está um trabalhador da casa da moeda no dia 15 de novembro 13,313 pra vereador e 13 para prefeito Aloysio Júnior Luciano 65 021 PC do P Marco Rodrigo lutando pelo povo os candidatos a maioria deles não são como nós trabalhadores que estamos aqui provavelmente todo mundo saindo do seu trabalho forçado ou do seu estudo então eu fiz esse material aqui com meus recursos próprios e eu queria deixar com vocês para que vocês leiam as propostas a gente sabe que Jirujuba é um dos bairros considerados mais pobres de Niterói tem uma população bem pobre ali no Cascaresmo Cascaresmo aqui em cima do Pestigalo onde eu tenho família é muito importante que você vote com consciência nessa eleição porque o seu voto pode ajudar a mudar essa realidade muito obrigado pela oportunidade Boa Marco Vem com Marco Rodrigo para conhecer mudar o que está errado só depende de você 65 021 PC do P Marco Rodrigo lutando pelo povo Vem com Marco Rodrigo para conhecer mudar o que está errado só depende de você 65 021 PC do P Marco Rodrigo lutando pelo povo Alô companheirada Eu bico mesmo Vamos mudar a cidade Vamos melhorar as nossas vidas nas cidades Queremos ser felizes Vambora ser felizes Venha conosco Votemos por uma cidade mais justa mais humana mais democrática Votemos 3 3 3 3 Fácil não Mais uma vez eu vou votar em Reymond porque o seu mandato é pautado pela ética e pela transparência e porque Reymond defende os mais necessitados os empobrecidos e os que sequer têm onde morar Além disso Reymond foi um dos pouquíssimos vereadores que tiveram a coragem de denunciar os guardiões do Crivella e porque ele está sempre ao lado das professoras e dos professores da nossa cidade Companheiras e companheiros muita gente tem me perguntado por que eu vou votar em Reymond é simples Reymond é um vereador sério honesto combativo e ético além do mais ele tem vários projetos na área de educação da cultura do movimento de ambulantes e da população de rua por isso eu voto em Reymond não esqueça no dia 15 de novembro vote em Reymond 13 3 3 3 confere confia repete vote 13 bota a fé que dá até a próxima edição de Aema que Bica com bicadas muito mais fortes não perca porque é o bico meu se entrega oi